E aí, galeras! Mais um desenho pra vocês! Dessa vez, resolvi desenhar um Pokémon. Teve o nosso desafio de desenhar Pokémon lá no Telegram. Além de desenhar o Caterpie, que é o Pokémon preferido, eu desenho o Pikachu também. Quem não gosta do Pikachu, né? E eu utilizei, mais uma vez, a técnica de aquarela, que é aquela que você usa a tinta bem aguada, e essa água mesmo vai fazendo algumas formas, e você vai passando a primeira parte mais clara, depois as partes mais escuras, e o desenho começa a aparecer mesmo quando você passa o preto. Ainda mais esses desenhos aqui, onde tem o contorno, né? em volta do personagem. Gostei bastante desse desenho. Gostei massa porque o Pikachu tá bem com cara de brabão, tipo, mó poderoso. E coloquei um azul pra dar um contraste legal também, pra deixar ali o contraste entre o azul e o amarelo, dá um destaque bem bacana. Então, gostei do resultado final desse desenho. E se você quiser que eu faça outros desenhos, vou tentar fazer toda semana. Avisa pra gente qual desenho você quer que eu faça pra semana que vem. Tem que ser alguma coisa relacionada ao anime, à cultura geek. Eu não gosto muito de vender meus desenhos não, mas tem um monte de gente que pede, então, ó, eu deixei lá na lojeroi.com.br se você quiser comprar esse desenho. Inclusive com a moldura. Dá muita dó de vender, ó. Game over.